É para mim um grande orgulho hoje poder inaugurar duas escolas, logo à tarde no Monte da Caparica e agora esta é a B2-3 da Zona Sul do Parque das Nações. Esta tem para mim um especial prazer, porque ao longo destes múltiplos anos é a terceira escola que inaugura no Parque das Nações e o facto de termos neste momento um grande programa de investimento nas escolas, como pudemos ver ainda esta semana quando visitámos a Escola Secundária do Camões, estas escolas que agora estão a concluir o investimento demonstra bem que a aposta no reforço do investimento público não é algo em abstrato, não são números no ar, são projetos concretos e obra que está aqui a ser concretizada e neste caso a ser preparada para em setembro poder acolher aqueles meninos que ali estão ainda no primeiro ciclo e que estando já na quarta classe já festejam o poderem vir para este lado, para esta nova escola no próximo mês de setembro. E o país, nesta fase tão difícil que está a atravessar, todo tem de compreender que é fundamental reforçar o investimento público. Porque o reforçar o investimento público significa reforçar o investimento no nosso futuro. Esta escola que aqui está hoje a ser inaugurada é para aqueles meninos, mas para várias gerações de meninos que iam de frequentar esta escola e terem melhores condições de estudo, significa que para além dos excelentes professores que têm, do apoio dos auxiliares com que podem contar, podem ainda ter também boas instalações com equipamentos esportivos, com salas de laboratório, que vai melhorar a qualidade da sua educação. E num momento em que estamos todos tão angustiados com aquilo que a pandemia nos faz enfrentar no presente, nada melhor do que podermos ter a esperança de que isto não interrompe o investimento que estamos a fazer no futuro e que esse futuro é aquilo que nós temos de preparar hoje.